Fala aí galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V Online E hoje galera, eu vou fazer pra vocês mais uma corridinha aqui E hoje galera, a corrida é um Mega Espiral de Decidão galera Um Mega Espiral laranja e cinza galera Essas cores que são foda pra caramba Então galera, Osirão T20 e Zentorno são os melhores, certo? Vou pegar aqui o meu Super Osiris, certo? Eu vou continuar aqui, vou postar um Ki então moleque Acho que tá bom um Ki então Eu tô com mais uma pessoa aqui no serviço, certo? Um membro do Izol Então o negócio vai ser, ó Vai ser disputado moleque Então pronto pra jogar galera Já deixa aquele like aqui embaixo Mini estante, hashtag 3 galera Olha, foi de Zentor Opa, Zentor não nada moleque Foi de Xzeg galera Então like aqui embaixo E 3, 2, 1 e Pisa filhão Bora galera Vamos lá São 8 checkpoints 2 voltas 3,5 km E partiu galera Mini estante Hashtag 3 galera Vamos lá Eita, o negócio tá embrasado aqui Começando a mil moleque Eita minha nossa Olha aqui galera Opa, 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 opa Opa, opa Minha nossa Ai, acelera Ai, 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 ai Caraca, que grande velho Vamos Vamos, vamos Oh, de prima De prima Peguei Não Ah, velho Faz de prima Cara Faz de prima Moleque Poxa vida Demo, né Beleza Vamos Vamos Sussuna El Aqui Vamos Sussuna El Aqui Não Cara Porra Caralho Tô desaprendendo Jogar isso aqui Velho Só tô jogando Mais estrutura Maneira Não tô pegando Não tô pegando umas coisas Mais difíceis Aqui pra mim Eu já tô sentindo Na pele aqui Que o negócio Já perdi meu senso De jogar o GTA Aqui, cara Se bem que esse bagulho Aqui é fineco, cara Like, molecada Muito bom Agora eu passei Dessa bodega Caraca Pau na jabiraca Tomei, cara Tomei na jabiraca Aqui, cara Caraca Que espiralzinho Da hora, galerinha Espero que vocês também Tenham gostado E likeão aqui embaixo Pimbada O tubo de nitro Saiu aqui Cara, ele tá muito Na minha frente, cara Eu acho que eu vou ser Até obrigado a confessar Que eu acho que eu vou até Tomar um NC, mano Se ele não conseguir passar Tão rápido Do espiral Pode ser que eu tenha chance Mas Vai saber, né, moleque Vamos lá Tô aqui na Segunda volta Já, moleque Isso, moleque Vou começar aqui A segunda volta E, galerinha Like aqui embaixo, cara Deixa um likeão Que essa estrutura aqui Tá muito da hora Vamos lá Ó, passamos aqui Show de bola Nossa, Sunael Hum, granola Vamos lá Ih, ele também não passou Beleza Eu vou passar isso aqui De prima também Ó, modfuck aqui Beleza Tranks Eita, porra Seu embrasadinho Aqui Tá Não, 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 não Peguei, peguei, peguei Peguei Ai, mano Não é possível, velho Eu não peguei Eu passei do lado Ah, ele foi, né Ele foi? Rapaz Foi? Foi, moleque Puta que pariu Velho Caralho, moleque Eu passei do ladinho Porra, GTA Não me fode, GTA Não me fode, GTA Cara Eu tinha pegado Esse check aí Porra Agora eu vou tomar o NC É quase certeza Que eu vou tomar o NC agora Caraca, velho Aê, cacete Passei Ó, ele terminou em primeiro lugar Galera Agora vai ser a disputa Puta que pariu Vai ser muito apertado Cara Pode ser que eu consiga Mas é Ah, velho Acho que não vai dar Ah, mano Caraca Foi Era uma Uma Chancezinha que eu ia me passar rapidão Cara E Olha Cara Alguns segundinhos a mais Eu conseguia, galera Mas A corridinha É da hora, galera A corridinha é da hora Ó, mais uns 5 segundos, galera Eu acho que eu conseguia passar Galera Likeão aqui embaixo Tomei o NC Não faz mal, mano Só sei que a estrutura aí É da hora Muito like, galera Deixa um like aqui embaixo Se inscreva no canal também Me sigam no Twitter O link tá aqui embaixo Na descrição Galera Eu vou finalizar por aqui Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau